O programa Conexões Globais, que iniciou nesta sexta-feira, vai abordar a vida em rede na era da internet. O evento faz parte do Fórum Social Temático. Nas discussões de hoje, a soberania digital, a quebra da privacidade e o caso Snowden foram um dos temas centrais. Esse brasileiro coordena uma campanha para que o país dê asilo a Edward Snowden, o ex-técnico da inteligência americana que denunciou programas de vigilância em massa dos Estados Unidos pela internet. A minha relação com o Snowden é, restritamente, desde quando eu comecei a campanha, sobre a campanha. Eu não sou grande amigo com ele, eu nunca o conheci pessoalmente, mas eu tenho uma grande admiração por ele, por tudo que ele fez e pela forma que ele sacrificou tudo para que o mundo entendesse o que a gente está passando nesse novo cenário. David é companheiro do jornalista Glenn Greenwald, que divulgou os dados secretos obtidos por Snowden. Ele está em Porto Alegre para relatar a sua experiência na agenda de debates sobre o mundo digital do Fórum Temático. Eu fiquei detido em agosto do ano passado, em Londres, durante nove horas com uma lei totalmente de abuso de poder, que é exatamente o que o Glenn, meu parceiro, ele vem trabalhando com a disposição daqueles que estão no poder. E essas histórias de espionagem é simplesmente só, mais uma vez, batendo na mesma tecla para mostrar como existe esse abuso de poder. Vamos em frente até que a gente publique todos os documentos, até o último. Vigilância e espionagem pela internet. Com tanta gente conectada, a chamada economia da informação lucra silenciosamente com a movimentação dos internautas. A economia informacional, ela é também a economia da intimidade, a economia da intrusão. E isso vale muito dinheiro hoje. Facebook, Google, essas empresas, na verdade, elas vivem de publicidade e vivem de vender perfis do nosso comportamento para outras empresas. Isso é um elemento chave do que a gente chama economia da informação hoje. As grandes corporações, elas entram na nossa vida, nas nossas máquinas, no nosso dia a dia, copiam o nosso HD, copiam nossas informações, vendem nossos rastros digitais. E as pessoas precisam saber disso. E o Fórum Social Temático debateu nesta sexta-feira em Porto Alegre a importância de um desenvolvimento mais equilibrado e com uma qualidade de vida ao alcance de todos. Cidades sustentáveis e eleições 2014 foi uma das discussões no Fórum Social Temático desta sexta-feira. Para o Instituto Etos, é preciso criar políticas públicas para que a sustentabilidade avance no Brasil. A soma das empresas, do esforço individual das empresas, é muito importante para as mudanças. Mas a grande escala que a gente vai ter é quando a gente consegue ter políticas públicas que, de alguma forma, deem diretrizes para todas as empresas de uma forma geral. Por isso, há uma relação muito grande entre a questão do interesse das empresas e o interesse de ter um ambiente mais favorável para o desenvolvimento sustentável. Durante o debate no Fórum Social Temático, os representantes de partidos foram convidados a assumirem compromissos de sustentabilidade ainda nestas eleições. Além disso, os representantes de partidos foram cobrados sobre a aprovação do plano de metas que envolve sustentabilidade e tramita na Câmara dos Deputados. Os partidos, mesmo antes do processo eleitoral, assumem o compromisso de que seus candidatos, eles honrarão aquilo que eles registram como plataforma, mas também o compromisso de, periodicamente, prestar contas à população daquilo que está sendo feito e justificar aquilo que, porventura, não possa ter sido realizado. Sustentabilidade envolve áreas como educação e saúde. Por isso, para efetivá-la, a coleta seletiva de resíduos sólidos torna-se uma aliada. O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que propicia melhor qualidade de vida, não só para alguns, mas para todos, e que seja crescente ao longo do tempo, não seja decrescente ao longo do tempo. Por exemplo, você tem uma coleta seletiva que possa reciclar todo o lixo que uma cidade tem, reaproveitar todo o lixo que a cidade tem, que tenha indicadores de qualidade na educação, na saúde. O diálogo também é uma aposta para que a sustentabilidade se alastre pelo país. Primeiro, não há desenvolvimento sem a perspectiva da sustentabilidade. Se você pensa em desenvolvimento de longo prazo, compatibilizando geração de emprego, renda e produção de riqueza, com qualidade de vida no longo prazo. E nas eleições a gente define os rumos da prosa. O Brasil tem uma taxa de urbanização elevadíssima, superior à dos Estados Unidos. Temos que discutir a questão ambiental nas cidades. E nós temos que discutir a cidade para as pessoas. E os mecanismos da democracia direta também estiveram presentes no foco dos debates do Fórum Temático pela Manhã. A mesa de hoje pela manhã discutiu o tema contra o capital, democracia real, no auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa. Assuntos como a atual crise capitalista, justiça social e forças populares estiveram em pauta. O governador Tarso Genro destacou a importância de se criar políticas públicas em conjunto com o Estado. A nossa experiência aqui está dada já, né? Você pega um documento que está sendo distribuído aí, do nosso sistema de participação popular. Nós temos aqui a participação conselhista, a participação democrática pela consulta popular, pelas plenárias do orçamento participativo, pelo conselhão e pela democracia virtual. São vários mecanismos de participação que começam a cercar o Estado democraticamente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência falou sobre a mudança econômica do país e as novas formas de mobilização. A população começa a romper aquela consciência de que ela não tem certos direitos que uma elite tem. Ela começa a dizer, não, não tem limite, eu sou cidadão, eu tenho os mesmos direitos. E desse processo de melhoria econômica e de nova consciência decorrem naturalmente manifestações. Novas que nós muitas vezes não compreendemos, nós tememos, nós ficamos assustados. Mas é preciso ter maturidade na sociedade brasileira para ir compreendendo esse processo. O ativista social Francisco Ferreira alertou para os riscos das usinas nucleares. Não há obra humana sempre sendo segura. E o acidente não é como um avião que cai, um carro que bate. O acidente com a usina é uma coisa que dura milhares de anos depois. E nós vamos agora a um giro pelas principais notícias do continente com a Síntese Web, em parceria com a Telesur. O presidente da Bolívia, Evo Morales, apresentou seu relatório anual perante a Assembleia Legislativa, onde comemorou o quarto aniversário da criação do Estado Plurinacional. Agora, queridos assembleístas, seremos pátria. Antes, estava nas mãos dos estrangeiros, indicou Morales. O vice-presidente da área econômica, Rafael Ramírez, indicou numa rodada de imprensa a utilização de um novo sistema cambial. E isto para continuar combatendo o mercado paralelo, e que o CICAD oferecerá 220 milhões de dólares semanais. Os cartões de crédito, efetivo, aerolinhas e remessas serão parte do CICAD. Estudantes, pensões, aposentados e casos especiais de saúde serão processados por 6,30 bolívares cada dólar. O candidato do Frente Amplio, José Maria Vigialta, líder dos inquéritos eleitorais, apresentou recursos de amparo contra uma campanha suja na sua contra por parte da organização Aliança por Costa Rica. Esta organização, liderada na sua maioria por empresários, supostamente obriga seus empregados não votarem por Vigialta. E depois do intervalo, nós vamos para o litoral norte. Pois é, agentes mirins da Defesa Civil preparam-se para serem multiplicadores da prevenção de acidentes e proteção do meio ambiente.